Pros índios da congregação cristã no interior de Santa Catarina Volta ao dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Volta ao dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Volta ao dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Vai de frente eu que eu venho, sua simplicidade Posso ver cidade Posso ver cidade Os índios mortos e sempre sorridentes, louva a Deus com sua simplicidade E para o dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Vai de frente eu que eu venho, sua simplicidade E essa emoção pra você eu cristando Os índios da congregação cristã no interior de Santa Catarina Vão com o dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade 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 Remasco sua simplicidade Remasco sua simplicidade E para o dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Simplicidade E para o dente morto e sempre sorridente, louva a Deus com sua simplicidade Simplicidade